Olá, pessoal, bem-vindos. Então, nessa última aula que a gente vai ter sobre a hierarquia de memória, a gente vai falar um pouquinho, de maneira rápida, sobre coerência de cache. O que é coerência de cache e por que isso é importante no dia a dia quando a gente está trabalhando com computadores com mais de um core de processamento, com multiprocessadores. Tá legal? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, vamos falar sobre um pouco de paralelismo e arquia de memória. Por que paralelismo? Por que a gente está falando de paralelismo quando a gente está falando de coerência de cache ao mesmo tempo? Porque o problema da coerência de cache, ele não tem como acontecer quando a gente tem um único processador, um único core executado na nossa máquina, né? Então, vamos dar um exemplo, que eu acho que isso começa a ficar um pouquinho mais claro. Então, imagina que a gente tenha duas CPUs, né? E essas duas CPUs, elas estejam fazendo essa série de acessos que estão nessa tabela aqui, tá? Vamos supor que as caches têm write-through para facilitar um pouco o nosso exemplo. Então, a gente chega aqui. No momento zero, né? No momento zero, nada começou ainda, nada executou. Não aconteceu nem evento. A cache da CPU A não tem nada guardado lá dentro. A cache da CPU B não tem nada lá dentro, que a gente acabou de começar. Mas na memória, na posição X, tem algo gravado lá. Tem o valor zero gravado na posição X. Aí, num outro instante de tempo, no instante 1, a CPU A, né? A gente tem duas CPUs A e B, a CPU A vai lá e lê o valor de X. Quando a CPU A lê o valor de X, ela traz esse valor para dentro da cache e guarda ali. O valor de X é zero. Está guardado ali dentro da cache. Aí, no segundo momento de tempo, agora a gente está aqui nessa linha, nesse segundo momento de tempo, a CPU B, né? O seu outro core dentro do seu mesmo processador ali, do mesmo chip, né? Ele decide, por exemplo, ler a mesma coisa. Ele decide ler o valor do X. Notem que a cache L1, ela não é compartilhada entre os cores do seu processador. Cada processador tem uma cache separada para ele, né? Nos processadores da Intel, AMD, depende do modelo e tudo mais, mas o que acaba acontecendo é que eles começam a dividir as caches, eles começam a compartilhar uma cache unificada para os dois cores, no nível L2 e no nível L3, quando tiver na L3, e até alguns processadores tem até nível L4, como o Power, né? Tem nível L4. Mas nos processadores mais simples, a cache L1, né? Não nos mais simples, em todos os processadores que tem cache, a cache L1, ela é independente para cada um dos processadores, tá? Então, o que vai acontecer? A CPU A, ela leu o valor da cache, está lá na L1, o X, o valor zero. A CPU B foi lá e leu aquele mesmo valor do endereço X da cache, o valor zero também, né? E isso está tudo de acordo com a memória que está zero lá, porque todo mundo só leu, ninguém escreveu, então nada mudou, está tudo correto. Mas aí, no terceiro momento do tempo, a CPU A decide que ela vai querer escrever na cache, né? Escrever na canal, escrever em X. A gente está assumindo aqui que a nossa cache tem uma write-through, né? Então, o que vai acontecer? O processador A, a CPU A, vai escrever na cache, vai atualizar a linha de cache, né? Vai estar lá escrito 1, né? Então, ele escreveu 1 na posição X de memória. E como a cache é write-through, ele já vai mandar isso para a memória de volta, como 1 também. Olha só o que aconteceu. Como cada processador, como cada CPU tem a sua própria cache, agora, a memória está com o valor de 1, o processador A está com o valor de 1, porque foi ele que escreveu 1, né? Então, ele atualizou a própria linha de cache. Mas o processador B está com o valor de zero. O que acontece? Se o programa que estiver rodando na CPU B tentar ler o valor de X, ele vai dar um hit na cache. Ele vai dar um hit na cache, e depois que der um hit na cache, ele vai devolver o valor que está na cache. Qual o valor que está lá? É o valor zero. Então, você tem dois processadores que estão rodando na mesma máquina, né? Então, o mesmo score no mesmo chip, eles compartilham o endereçamento físico, né? Os dois acessam a mesma memória RAM, então os endereços físicos são os mesmos, né? E ainda assim, o programa rodando em um core, quando ele lê o valor da posição X de memória, ele vai receber zero. E o programa rodando no outro core, se ele rodar essa mesma instrução no mesmo tempo, ele vai receber 1, né? Quando isso acontece, a gente fala que o processador não tem coerência de cache. Existe processador desse jeito? Existe, né? Eu trabalhei com um processador durante o meu doutorado, chama MPPA256. Ele é um processador que tem 256 cores. E por conta dele ter 256 cores, e cada um desses 256 cores tem uma cache própria deles, né? É muito difícil manter a visão que todos os cores têm coerentes, né? Esse é o nome que a gente está dando, né? Entre todos os cores. Então, acontece esse tipo de coisa. Quando você escreve num valor, numa posição de memória, num core, o outro core não enxerga aquela posição de memória. E você tem que lidar com isso na mão. Como é que você lida com isso na mão? Você faz a invalidação de linhas de cache na mão. Então, se você está rodando num processador desse, você chega aqui na CPU B, você fala, olha, invalida a linha de cache que tem o valor X, porque eu não sei se esse valor é atual. Pode ser que tenha outro processador que tenha lido, que já tenha escrito em cima desse valor. Então, invalida essa linha de cache, aí eu faço uma leitura logo em seguida. Como a linha está invalidada, ele é obrigado a ir para a memória e pega o valor atualizado, né? Então, existem processadores que são assim. São comuns no nosso dia a dia? O processador ARM que tem no seu celular é assim? O Intel que você tem no seu notebook, no seu desktop é assim? Não, não são, né? Então, são esses processadores ou de pesquisa ou que tem um número absurdo de cores que tem essas características de não ter a coerência de cache, né? Esses processadores que a gente tem no dia a dia, Intel, ARM, que a gente se depara no dia a dia, eles têm coerência de cache, né? E a gente não precisa se preocupar com esse tipo de problema, né? A gente precisa se preocupar com problemas de condição de corrida, de dois processadores tentando ler e escrever na mesma posição de memória. Por mais que você tenha coerência, você pode ter problemas de condições de corrida, né? Isso é um assunto que a gente trata na disciplina de programação paralela, a gente não trata tanto aqui, mas que é algo que precisa ser levado em consideração, né? E tudo mais, né? Bom, eu acabei de dizer que coerência de cache é algo que você não precisa se preocupar porque já é feito em hardware, nos processadores Intel, nos ARM, nesses que a gente usa no dia a dia, né? Como é que isso é feito, né? Como é que a gente faz isso no hardware, né? Antes de falar como isso é feito, acho que a gente precisa definir de uma maneira um pouco mais clara, uma maneira um pouco mais formal, o que é a coerência de cache, tá? Então, a gente já tinha essa definição informal aqui, né? O que é a coerência de cache? Informalmente a gente diz que a cache é coerente se as leituras que eu faço no endereço devolvem o valor que foi escrito mais recentemente naquele endereço. Então, no nosso exemplo aqui, o processador A escreveu no endereço X. Então, quando eu fizer uma leitura no processador B, por exemplo, no tempo 5, ele tem que devolver 1 e não mais 0, ele tem que perceber que esse valor está defasado, tá? Só que essa maneira de definir, ele é um pouco informal. E a gente consegue inventar arquiteturas que seguem essa regra informal, mas que não tem esse comportamento que a gente está desejando. Então, para definir um pouquinho mais formalmente, a gente define três regras quando a gente fala de coerência de cache. A primeira regra é leitura pós-escritas, a gente vai entrar em detalhes em cada uma delas, tá? Então, é leitura pós-escritas, basicamente, se eu li algo que eu acabei de escrever, eu espero que o que eu esteja lendo seja equivalente ao que eu tinha escrito antes, né? A segunda leitura é que as modificações sejam propagadas de alguma maneira, então a visão que o software tem de um endereço de memória, ela, se alguém mais, se algum outro processador alterou aquela posição de memória, em algum momento essa alteração vai ser propagada para a visão que esse processador tem, né? E todos vão ter uma visão atualizada, né? Então, essas escritas são propagadas e essa defasagem nos valores, ela acaba depois de um tempo fixo, a gente vai falar um pouquinho mais disso sobre isso. E a serialização de escritas. A serialização de escritas é um pouco mais detalhada, o que a gente vai ter que falar para que ela faça sentido, mas basicamente é, se eu mando escrever um valor 0 na posição X e um valor 1 na posição Y, se tem um outro processador que está lendo X e Y, ele tem que ver essas alterações de valores na mesma ordem que elas foram escritas. Então, se eu escrever em X primeiro e Y num processador 1, no processador 2, se eu estiver lendo XY, eu preciso ver a alteração de X e depois o de Y. Não posso ver a alteração de Y e depois de X, tá? Isso não é tão óbvio porque que isso é necessário, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a primeira regra, leituras após escritas. Então, mais formalmente, como é que isso funciona? Então, a gente tem dados, um processador P escreve um valor V na posição X. E não houve nenhuma outra escrita feita nessa posição por qualquer outro processador, né? Então, só ele escreveu, só houve uma escrita na posição X do valor V feito por P. Então, uma leitura posterior, depois da escrita, né? Uma leitura posterior à escrita feita por P, ou seja, o próprio processador que fez a escrita, tem que obrigatoriamente devolver V. Ele não pode devolver o valor de antes da escrita, tá? Isso é meio razoável, né? Se você pensar no seu programa, você coloca lá, X recebe zero. Aí, em seguida, você faz print X. X não pode sair com o valor que, sei lá, estava antes da sua atribuição, né? Você espera que uma escrita seguida de uma leitura, a leitura leia o valor que foi escrito, né? Isso é algo que a gente quer que aconteça. É tão óbvio, né? Mas, formalmente, a gente precisa definir essas regras. A segunda regra é a propagação das modificações. Então, vamos dizer que o processador P1 escreveu um valor V em X, tá? Então, P1 escreveu o valor V em X. Se depois dessa escrita o P1 tentar ler o valor de X, ele vai receber V. Por quê? Por causa da regra 1. Mas o que a regra 2 vai dizer é que o outro processador, vamos dizer, o processador P2, quando ele lê X, ele deve obter V depois de algum tempo, automaticamente, sem que o programa tenha que emitir qualquer instrução especial para isso, tá? Então, vamos dizer assim, no ciclo 0. No ciclo 0, o processador 1 escreveu V em X. Pode ser que, se no mesmo ciclo, no mesmo instante de tempo, o processador D tente ler X, ele vai ler o valor anterior a V. Isso não é um problema. Contanto que, após um certo tempo, e esse tempo, tipicamente, ele é bem curto, né? É uma questão de, ou no final do mesmo ciclo, ou de um ciclo, ou dois, né? O processador P2, quando ele for ler de novo o valor que está em X, ele vai enxergar V, né? Usando aquele exemplo que a gente deu antes, né? Se a CPU ler, se a CPU B tentar ler o valor de X, após o passo 3. Então, se a gente vier aqui naquele exemplo, no passo 3, a CPU A escreveu o valor 1 no X. No passo 4 aqui, que não está aqui, né? Vamos dizer que no 4, aí a CPU B tentar ler o valor de X. Ela tem que conseguir ler 1, né? Então, não precisa ser no mesmo momento, né? Não precisa ser imediatamente, mas ele precisa ser em seguida, com um tempo limitado, fixo, um tempo depois, na hora que o processador B tentar ler o X, ele tem que saber que o zero que ele tinha na cache já está defasado e ele tem que conseguir ler o valor 1, tá? Como isso é implementado, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a regra 2 diz que isso tem que valer, né? Uma leitura feita por P2 de um valor escrito por P1, anteriormente, em algum momento, ela tem que voltar ao valor novo e esse algum momento tem que ser curto. Tipicamente, no próximo ciclo, já tem que ser um valor novo, tá? E a regra número 3, que é a serialização de escritas. Por que a serialização de escritas é importante? Então, primeiro vamos definir o que é a serialização de escritas. P1 escreve o valor V0 em X, tá? O processador 1 vai lá e escreve o valor V0 em X. Logo em seguida, o P2 escreve o valor V1 em X, tá? Até aqui tudo bem. Os dois processadores estão rodando em paralelo, os dois estão escrevendo em X, né? Mas o V0 foi escrito pelo P1 e o P2 escreveu depois. A ideia da regra 3 é que todos os processadores, eles veem a escrita na mesma ordem, né? Faltou o ordem escrito aqui no final. Todos os processadores veem a escrita na mesma ordem. Por que que todos os processadores precisam ver as escritas na mesma ordem? Seja P2, seja a escrita de V1 aparecia antes ou a escrita de V0 aparecia antes, para todos os processadores. Pouco importa qual vai ser a ordem, contanto que ela seja a mesma em todas. Porque imagina que o X fosse um contador, né? Se o X for um contador e o P1 somou um valor no X e escreveu o valor V0 que deu no contador, e aí depois o P2 vai lá e escreve o V1, né? O que pode acontecer é de você ver esse contador voltar, né? Ele não só adianta, ele pode voltar, ele pode diminuir, apesar de você só fazer soma, né? Pior ainda, se cada processador vê ordens diferentes das escritas, vamos dizer que ele está olhando a ordem das escritas, aí eu escrevi V0 em 1 primeiro e depois V1. Outro eu escrevi V1 e depois eu vi V0. Se os processadores enxergaram nessa ordem trocada, o que vai acontecer? Um vai ficar com o valor de V1 no X e outro vai ficar com o valor de V0 no X, né? Então, a ordem das escritas tem que ser enxergada por todos os processadores como sendo a mesma. Se ela não for a mesma, a gente pode ter um problema de coerência, né? Que a gente não pode confiar nesse tipo de coisa. Existem processadores assim? Assim, existem. Alguns processadores não têm coerência de cache, tá? Em alguns processadores, inclusive, você pode ligar e desligar a coerência de cache dependendo que você está executando, né? Ou tem um processador da TILERA, é uma marca de processadores, TILERA, tem um processador deles que se chama Tile, que você pode ligar e desligar a coerência de cache nesse processador. Tá legal? Bom, nesse primeiro vídeo a gente para por aqui, é só uma introdução do P Coerência de Cache. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o... como que a gente coloca isso na prática, né? Sobre os protocolos para garantir a coerência de cache. Até lá!